Qual é a fórmula? Qual é a fórmula? Porque na tua cara entra das caras que eu vejo Viciado pelo toque, eu sou viciado pelo beijo Tu vejo como a tua ausência me maltrata Tu sabes, caí na tua à primeira vista Sem ti, física e química entre nós, sim, eu vi Quando mudaste o tom da voz, foi ali Eu dei por mim, já era teu Tomei também que a nossa história aconteceu Viajei para o céu, com os beijos e amassos Sem medo entreguei o coração já em pedaços Sonhei, a primeira vez que nós ficamos The next day, parecia até que já casamos Baby, tu me vires ao abraço Sou louco por ti Gaga, eu confesso Que o tempo passa, eu ainda tô à espera Não gostei de ninguém, ninguém tem a tua cara Sou metade de uma história inacabada Metade da lembrança, metade da pina colada Tell-me não, quando eu posso te abraçar Não demores a chegar, se não vais me matar Qual é a fórmula do teu beijo? Qual é a fórmula do teu toque? Qual é a fórmula do teu abraço? Qual é a fórmula do teu beijo? Qual é? Qual é? É um conflito seu Aliás, minto, é um instinto meu É o que sinto, algo em mim mexeu Agora faz sentido, tô convencido Sou teu cupido, estou envolvido Agora sou teu Sou mais um tipo que não domina bem o assunto Mas quando algo falo Yes, também me escuto E em ti consulto Aproveito e pergunto Do you really want me? Eu te quero no meu mundo Só sinto falta disso que nunca senti É um convite para o futuro It's how I destiny Pois sentir, sentir E eu não sinto Porque sem ti, sentir não faz sentido Então, ouça Não é mais uma proposta desfarabada Não és maranza Não te confundo com essas outras Eu tô busy em saber como te soltas Muito busy em perceber de tudo aquilo que te gostas No time to waste Aceita logo, mano Eu trago toda a papelada deste projeto e plano Emocionado ou mesmo insano Seja como for, eu te quero do meu lado Qual é a fórmula do teu beijo? Qual é a fórmula do teu toque? Qual é a fórmula do teu abraço? Qual é a fórmula? Qual é? Qual é? É, é, é